Os governadores do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul estiveram em Brasília para discutir a reforma tributária com o presidente do Senado. Renato Casagrande e Eduardo Leite pedem alterações na proposta. O Misael Mainete tem mais informações. Os governadores são favoráveis à proposta, mas defendem mudanças no texto para que a medida seja positiva aos estados do Sul e do Sudeste. As maiores críticas se referem ao Fundo de Desenvolvimento Regional e ao Conselho Federativo. O governador do Espírito Santo pede equilíbrio na governança do Conselho Federativo. Equilibrar a governança do Conselho Federativo é fundamental. Colocamos também a necessidade de ter o equilíbrio, se for colocar na Constituição, o critério de distribuição do Fundo de Desenvolvimento Regional. O governo do Rio Grande do Sul quer uma divisão proporcional do Fundo de Desenvolvimento Regional. No critério que estavam aventando originalmente, como eu falei, era em torno de 13% para os estados do Sul e Sudeste, que reúnem quase 60% da população. Nós não estamos pedindo para ir a 60% do fundo, mas entendemos que é mais justo um critério que leva isso a perto de 25%. Então, permanece a maior parte do fundo com os demais estados da federação, mas se elevaria substancialmente o valor que é para o Sul e Sudeste. Aliás, na verdade, não é só para o Sul e Sudeste no critério que a gente defende. O critério que a gente defende eleva a participação de acordo com a população. Então, estados populosos também na região Nordeste e Norte seriam também atendidos. Eduardo Leite também criticou a distribuição de incentivos para a produção de veículos. Ele afirma que a desproporção pode prejudicar os estados num momento em que as montadoras vão precisar fazer investimentos robustos. Então, o que a gente defende é, nós não somos contra ninguém, não é para ir contra nenhuma região, nenhum investimento. A gente deseja que aconteçam investimentos em cada um dos estados, em cada uma das regiões do nosso país. Só que isso não pode acontecer às custas do empobrecimento de outras regiões. O relator da reforma tributária no Senado, Eduardo Braga, afirma que as críticas dos governadores precisam ser analisadas pelos aspectos federativos. Essa reforma, ela deve ser neutra, ela deve ser simplificadora do sistema tributário, ou seja, simplificação, para que ela possa, ao ser neutra e simplificadora, ela possa reduzir custos da operação tributária. Braga aguarda o texto da reforma ser entregue pela Câmara dos Deputados para iniciar a tramitação da proposta no Senado. Diogo Schelp, quero te ouvir a respeito dessas expectativas agora para a discussão da reforma tributária no Senado Federal. Muito se fala que essa discussão vai demorar alguns meses. Muitas das questões que não tiveram um resultado muito satisfatório na votação na Câmara podem ser resolvidas agora nessa discussão com os senadores ou entre os senadores. Quais são suas expectativas? Deve demorar e deve ter um resultado positivo? Lívia, de fato, se for necessário demorar um pouco, mas que pelo menos se tenha uma discussão aprofundada desses temas, desses detalhes da reforma tributária, isso é bem-vindo. Melhor do que uma aprovação apressada, como foi depois de mudanças feitas de última hora na Câmara dos Deputados e que no futuro tragam problemas para a economia, para a questão federativa, que é muito importante. A gente viu aí as críticas dos governadores e, de fato, a tendência nos últimos anos era de aumentar a autonomia de Estado, dos entes federativos, inclusive autonomia financeira. E se essa reforma traz problemas nesse quesito ou desequilíbrios, é mais do que certo que eles sejam corrigidos nesse ponto em que está no Senado, antes de voltar para a Câmara dos Deputados. É fundamental acertar todos esses pontos e também resistir as pressões para abrir novas exceções nas alíquotas, para setores específicos, porque isso eleva a alíquota geral para todos os outros setores. Então, esse tema é muito importante, antes que se passe a discussão da reforma tributária referente à renda e ao patrimônio. É, Capesoso, os jornais trazem uma preocupação de novo de que o IVA pode ser o mais alto do mundo, passando dos 25%. E essa decisão só se dará depois da aprovação pelo Congresso, por alguns testes que a equipe econômica deve fazer. O que é possível fazer para evitar isso? Bom, Schalpe, como o Schalpe disse, a reforma tributária na Câmara foi aprovada em cima da hora. Você tinha que ter, entre o primeiro turno e o segundo turno de votação, eram necessários cinco dias úteis. Foi aprovado na mesma noite. E essa pressa na aprovação fez com que uma série de benefícios com relação a alíquotas fossem colocados, que a gente chama na gíria da política, uma série de jabutis colocados ali em cima da hora. E muitos deputados reclamaram que sequer tiveram tempo de fazer a leitura dessas últimas modificações, dessas últimas emendas. O próprio deputado Sanderson, quando esteve aqui na Jovem Pan, disse que teve 40 minutos para ler o texto inteiro. Então, a gente espera que o Senado faça uma reflexão, elimine esses benefícios que foram colocados, talvez por pressão de grupos ou grupos econômicos, e possa reequilibrar o projeto. Agora, manter a linha da distribuição proporcional da participação do Conselho Federativo, de acordo com a população, me parece um critério justo. Para que estados tenham menos habitantes, não sejam tão beneficiados, criando um desequilíbrio per capita em torno do país. Então, a gente espera que haja tranquilidade, calma, reflexão e um debate um pouco mais, eu diria, aprofundado.